Vamos dar um pulo agora em Balneário Camboriú. A cidade, claro, está lotada de turistas. Ontem, a queima de fogos surpreendeu a todos. É sempre muito bonito em BC. Vamos ver. A faixa de areia da praia central de Balneário Camboriú foi invadida por cadeiras, guarda-sol, que à noite virou um artifício para se prevenir da chuva, e teve até turista que montou barraca para começar o ano acampado aqui, de frente para o mar. É o caso da Valéria, que veio com uma turma de amigos da cidade dela, curitibanos. Todo ano a gente vem para Balneário, que aqui é bem mais divertido, né? Daí, no outro dia, a gente sempre vai para Itapema, né? Que daí lá é mais sossegado, né? Mas, todo ano a gente está aqui. Já nesta tenda, muita música e muita animação com uma turma que veio de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Só para curtir o Réveillon em solo catarinense. Isso aqui é um paraíso dos jovens, das crianças, dos adultos, de todo mundo. Olha, e cada barraca tem algo diferente. Essa aqui tem tocha, daqui a pouquinho, antes da meia-noite, deve chegar o músico, ele está atrasado, vai ter música ao vivo. E tem até uma mesa, olha só o capricho. Tem fruta, né? Para quem quer ser mais light nessa virada de ano. Tem salgadinho, tem chocolate. Cleide, explica para a gente, vocês vieram de onde? Eu vim de São Paulo e as minhas amigas são todas daqui, eles são todos daqui. Para a festa ficar tranquila, a PM montou um esquema de segurança e deu pulseirinhas de identificação para as crianças. No meio de uma multidão, muitas pessoas apostaram no amarelo, não só para trazer dinheiro. Dinheiro, saúde, dinheiro. Desejo para 2018, qual é? Ah, é um desejo de muita paz, prosperidade, saúde. Não choveu, deu até para ver a lua. Também o helicóptero fez manobras para animar os turistas e moradores que estavam na areia ou até mesmo na sacada dos prédios. Seja com balões ou escrito na areia, todos esperavam a chegada de 2018. Mas também estavam ansiosos pelo momento dos fogos e, à meia-noite, o espetáculo tomou conta do céu. Quinze minutos de fogos disparados das dez balsas que estavam na praia. Foram diferentes tipos de fogos, em formato de cascata, coração. A novidade foram os foguetes que saíram da água. E quando todos já estavam comemorando a chegada do ano novo, a surpresa veio dos edifícios que estão sendo construídos pela construtora FG. De cada lado da orla, eles soltaram fogos por cinco minutos. Assim foi o Réveillon em Balneário Camboriú, com sorriso para foto, que foi a última de 2017, mas a primeira de muitas em 2018. A primeira de muitas em 2018.